Em tempos difíceis, o que irá determinar se você irá sobreviver é se você está preparado ou não. Guerra entre países, vírus novos surgindo, a gente nunca sabe qual será a próxima crise global. Por isso hoje, eu vou lhe ensinar como conservar carne sem geladeira por até um ano. Eu vou começar cortando a nossa carne em pedaços pequenos. O ideal é você usar carne de porco. As melhores partes são o pernil, a paleta, as costelas e etc. Após cortar os pedaços, nós iremos temperar. O grande segredo aqui é utilizar temperos secos. Eu irei colocar alho em pó, mas também pode ser alho desidratado. Vamos colocar sal grosso. Colocarei folhas de louro, chimichurri, páprica defumada, pimenta do reino. E vamos misturar tudo muito bem com as mãos higienizadas. Lembrando que todos esses temperos são a gosto. Então com o tempo, quanto mais você fizer, mais você vai pegar o jeito aí para temperar essa carne. Por aqui está tudo pronto. Agora eu vou cobrir com um pano e levar na geladeira por 24 horas para a carne pegar todo o sabor e tempero e secar bem, tirando toda a umidade. Depois de 24 horas, olha só como ela fica seca, sem água, sem brilho, pronta para prepararmos. Eu vou ligar o fogão em fogo baixo e tem que ser fogo baixo para essa carne cozinhar por completo, certo? Para o preparo, eu vou utilizar banha de porco. Aqui tem cerca de meio quilo. O legal é que você poderá reutilizar essa banha de porco. Depois que você consumir a carne, você pode usar novamente para conservar outras carnes. A minha carne já está bem cozida. Veja aqui como ela cozinhou muito bem. Está bem sequinha. Tudo pronto. Nós iremos agora levar para um pote de vidro. Em seguida, eu vou colocar folhas de louro e balançar bem o vidro para espalhar as folhas. A folha de louro irá ajudar você a conservar a sua carne, sem deixar bufar ou apodrecer. Vamos colocar agora a nossa gordura, completando até o final. Não pode ficar nenhuma parte da carne descoberta ou ficando para fora da gordura. As carnes têm que ficar submersas na banha. Está pronto o processo. Agora eu vou esperar 24 horas para vocês verem como que fica. 24 horas depois, é assim que fica a gordura. Endurece, cobre toda a carne. Agora você pode deixar até um ano e meio fora da geladeira que ela vai se preservar. Eu particularmente gosto de deixar até um ano. Por isso farei uma data aqui de armazenamento e de validade para um ano. Em uma crise, o que determinará se você irá sobreviver ou não, é se você está preparado. E o conhecimento é algo que ninguém pode te tirar. Agora com essas dicas, você já sabe como preservar a sua carne por um longo período. Um forte abraço, sobreviventes!